Tá aqui, gente. Já no caminho já começam as belezas aqui, ó. Eita, gente. Já chegamos aqui, ó. Por aqui as belezas estão só começando. Um lugar encantador. Lugar maravilhoso. Tô fazendo um pouco de careta, gente. O modo sol tá muito forte. E aqui, ó. A aventura aqui é pra descer. Tô vendo ali uma urquilha. Tira aqui. Tô achando uma aventura aqui, gente. Pra descer, olha. Uma aventura. E tanto. Falei, já nesse titano. Lugar belíssimo, gente. Tem umas pedras altas. Eu tô por aqui, ó. Tô pisando nessa perna aqui. Essa perna aqui. Poxa, vou segurar aqui. Eu vou passar por cima, que eu não sou bicho. Se a gente pisa na perna, pode ser que escorregue. Deixa eu bicho. Tá filmando aí, gente. Te ama. Eita, gente. Pensa na aventura, viu? Vou dar uma pausinha aqui. E vamos que vamos, gente. Continuando aqui a aventura maravilhosa. Olha, o que não falta por aqui, gente. É beleza. Tô encantadíssima por tanta beleza. Olha. Muito lindo esse lugar, gente. Uma verdadeira benção de Deus. Olha ali, meu esposo negro do Gô Quadrado. As pedras são uma altura que vocês não têm ideia, gente. Que é um ponto turístico da minha cidade, gente. Mas, infelizmente, tá um pouco largado no lugar. Abandonado. Mas, sem dúvida, maravilhoso. Vou dar um pulinho aqui. Filma um pouquinho aqui, olha. Gente do céu. Olha que coisa perfeita, gente. Meu Deus. Eu tô radiante, encantadíssima com tanta beleza, gente. Coisa maravilhosa as coisas que o nosso Deus faz, olha. Sem palavras, diante de tanta beleza. Vem embaixo a água. Aqui tem uma árvore histórica imensa de grande, gente, olha. Só tá um pouquinho forte. São as três e meia da tarde. E estamos aqui, olha. Nesse lugar maravilhoso. Tá vendo aí, amiga Margarida? Quando tu vier aqui, nós te traz pra conhecer esse lugar maravilhoso. Canal Dicas da Margarida. Quem não foi inscrito no canal da amiga Margarida, gente, se inscreva aí. E eu vou pra ali, né? Que os meninos estão lá. Olha que vinha aventurando aqui, gente, olha. Esse lugar maravilhoso. Lugar lindíssimo aqui. Vamos nos aventurando aqui, olha. Coisa maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo. Um borboletinho ali voando, feliz da vida. Tá de tarde, gente. O sol tá um pouquinho forte. Olha essa pedra. Essa pedra é uma altura que eu não sei nem, faço nem ideia de que altura é. E ali em cima tem uns cactos muito bonitos, gente. Uns cactos belíssimos. Tá mostrando pra vocês aqui esse passeio maravilhoso. Deixa aí nos comentários, gente. O que é que vocês estão achando aí desse passeio magnífico? Uma aventura e tanto. Se você quiser vir na minha cidade, gente. Cidade da Vila Pernambuco, conhecer, olha. Sai para um ponto turístico da minha cidade. Olha a areia aqui. Que maravilha, olha. Parece até uma praia, gente, tá? Maravilhoso lugar. Estou sem palavras dentro de tanta beleza. Cactos belíssimos, gente. Agora isso é uma altura tremenda. Não sei, não faço ideia de quantos metros tem aqui, tá? Acho que é uns cinco primeiros a andar em cima. Oi. Fazer o quê? Tem cagado. Ah, a gente tá dizendo que ali tem cagado. Vamos ver. Os aventureiros aqui, gente. Genesse titânico. Quem não foi inscrito no canal dele, se inscreve. Eita, meu Deus. Olha lá, tem uns cagados. Mas eu ando, mas beleza, eu acho. Aonde? Vai ali embaixo. Vai bem caladinha ali pra... Tem uns cagados. Você tem que ir pra gazinho, sem fazer banho. Eu vou encerrar esses cinco minutos e fazer outro. É isso aí, gente. Vou encerrar esse vídeozinho pra não ficar muito longo. E vou mostrar outro negócio bonito ali pra vocês. Inscreva no canal, deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.